O item de número 30, processo número 48001152, 1996-71, prorogação da concessão das usinas hidrelétricas Garcia, Ivo Silveira, Bracinho, Cedros, Palmeiras, Piraí, Salto e Peri, otorgadas empresas Celesc e geração SA, em atendimento ao disposto na medida provisória 579 no decreto 7805 de 2012, relatou André Pepitone da Nóbrega. Srs. Diretores, por meio da correspondência protocolada em 11 de outubro, a Celesc pleiteou a prorrogação do prazo de concessão das UHS Bracinho, Cedros, Salto, Piraí e Palmeiras e ratificou o pedido de prorrogação das usinas Garcia e Ivo Silveira. Todas estão constantes do quadra abaixo, estão reguladas pelo contrato de concessão número 5599 e o pleito foi formulado de acordo com os termos da medida provisória 579. Então nós temos que esse grupo de usinas tem a concessão vencendo entre 2015, 2016 e 2017. A SCG fez análise do pleito pela nota técnica 413 e recomendou o encaminhamento da solicitação de prorrogação ao Ministério de Minas e Energia. Na sua análise, a SCG destacou que as usinas hidrelétricas Ivo Silveira e Garcia já haviam sido prorrogadas por meio da portaria 224 e, diante disso, o pedido de nova prorrogação protocolado pela Celesc em 29 de junho de 2012 foi inicialmente respondido pela área técnica por meio do ofício 771, com as informações de que, nos termos da legislação vigente à época, não havia possibilidade de segunda prorrogação da concessão e que, diante disso, a solicitação seria arquivada. Quanto à usina hidrelétrica Piraí, em conformidade com o segundo termo aditivo ao contrato de concessão nº 55, a potência instalada da usina é de 780 kW. Dessa forma, essa usina deve ser enquadrada no parágrafo 9 do artigo 1º da medida provisória e, após o seu termo final, que vai ocorrer em 29 de junho de 2006, ela está sujeita ao registro. Portanto, não cabe aqui que falar em prorrogação de concessão. A resolução 3688 de 2012 autorizou a ampliação da UHE Peri de 4 MW para 30 MW, atingindo o aproveitamento ótimo do potencial. Ainda que manifestando sua concordância em termos gerais com as condições estabelecidas na medida provisória 579, a Celeste solicitou que, preliminamente, fosse considerada a aplicação do parágrafo 7º do artigo 26 da Lei 9.427, de 1996, o qual estabelece a possibilidade de o poder concedente autorizar a prorrogação por até 20 anos àqueles empreendimentos que ampliem suas instalações, objetivando atingir o aproveitamento ótimo do respectivo potencial hidráulico. Aqui é um caso um pouco diferente daquele do Edivaldo. Aquele lá sugere-se que o poder concedente exija que se atinja o potencial ótimo, a que o empreendedor já o fez. De acordo com informações da fiscalização, a usina de Peri opera com 4,4 MW instalado e passará a operar com uns 30 MW, com uma unidade geradora entrando em dezembro deste ano e uma segunda unidade geradora entrando em fevereiro de 2013. A SCG analisou o caso e avaliou que, de fato, na eventualidade de a Celeste declinada a celebração do termo de aditivo ao contrato de concessão sob o regime inaugurado pela medida provisória 579, permaneceria essa concessão sobre as mesmas regras que a rege atualmente. A meu ver, tal manifestação enseja análise jurídica, o que não foi feito ainda por questões de tempo. Entende a SCG que poderia ser aplicado o parágrafo 7º do art. 26 da Lei nº 9.4.27.96 com prazo de prorrogação suficiente para a amortização dos investimentos incorridos na ampliação, limitando a 20 anos. Segundo a Superintendência, contudo, essa hipótese somente seria aplicada aos investimentos correspondentes à ampliação, devendo a garantia física referente à usina anterior, ou seja, os 4,4 MW, atender às condições estabelecidas na medida provisória 579, de 2012, ou seja, transformada em cotas a serem distribuídas entre as concessionárias de distribuição. Constata-se ainda que do contrato de concessão 55, fazem parte a usina Governador Celso Ramos, com termo em 23 de novembro de 2021, e a usina Caveiras, com termo final em 10 de julho de 2018, portanto fora do escopo dessa análise. É importante registrar nesse ponto que alguns dos documentos e certidões juntados aos autos pela concessionária podem ter seu prazo de validade expirado durante a instrução processual, que devem ser atualizados quando assinatura do termo aditivo ao contrato de concessão. Diante do exposto, considerando que consta do processo 4800-00-1152-96-71, voto favoravelmente à prorrogação da concessão das usinas hidrelétricas Brassim, Garcia, Cedro, Salto, Ivo Silveira, Palmeiras e à usina de Peri, aquela da ampliação requerida pela Celesc, nos termos da medida provisória, e ao encaminhamento do pleito ao Ministério de Minas e Energia, mediante ofício anexo. E por recomendar a não prorrogação da UHE Piraí, por estar sujeita a posterior registro. Essa é aquela que tem potência instalada de 1 megawatts. É o voto. Em discussão? Aqui, doutor André, eu fiquei na dúvida. Ainda não houve ampliação, né? Não, no caso de Peri, doutor Julião... Houve, mas não está em operação. É, ela está entrando em operação agora em dezembro, ou seja, a parte física está toda pronta e a parte mecânica está acabando de ser instalada. O investimento foi realizado. Foi realizado. Eu tenho um caso idêntico, doutor André, da PCH Antas 1, né? E aí, o que eu recomendei no voto é que nós... Isso no dispositivo. Fiz a recomendação para que houvesse a prorrogação por 30 anos, mas que nos primeiros 20 anos ficasse sob regime de cotas somente a energia segurada correspondente à potência original. E nesses primeiros 20 anos, aquela potência correspondente à ampliação, ela poderia ser negociada livremente. A energia segurada correspondente à potência da ampliação. Porque o agente realizou o investimento na expectativa de que poderia ter a prorrogação por 20 anos. e o que quer a medida provisória é apropriar em favor do consumo de uma renda hidráulica, daquilo que já está ou todo ou integralmente ou em grande medida amortizado, o que não é o caso. Se ainda vai entrar agora, quer dizer, não tem nada amortizado ainda. Então, acho que é o que é o caso de recomendar. Que nessa, em relação a essa usina, é peri, né? Exato. Fique sob regime de cotas apenas a energia segurada correspondente à potência original. e nos últimos 10 anos, toda a energia da usina. Concorda, Antônio, de a gente incorporar isso? Concorda, Antônio? É a opinião da área. Então, a princípio, eu estava cogitando encaminhar de acordo com a 579 e nesse íntere fazer a análise. Mas eu acho mais adequado encaminhar nesse sentido. O que está vigente já vai para o regime de cotas, os 4,4 megas, e a ampliação que fique no mercado pelos 20 anos, que é o que está vigente no regramento vigente, e os 10 anos sobressalientes, vai com o regime de cotas. Está ótimo. Faça o ajuste aqui no encaminhamento. Tudo bom. Em votação? Voto com o relator. Eu também voto com o relator. Procamo que a diretoria decidiu pela recomendação de prorrogação da concessão das usinas em tela. Próximo item. Próximo item. Obrigado.